Em nosso mundo moderno, todos os dias surgem novas invenções que tornam a vida mais fácil e mais interessante. Mas algumas delas são tão incríveis que deixam você sem fôlego. Prepare-se para uma compilação de algumas invenções incríveis que estão em outro nível, que surpreenderão até mesmo os espectadores mais experientes. Mas antes da gente começar, não se esqueça de clicar aí no sininho, se inscrever aqui no canal, pois é uma maneira brilhante de ficar por dentro das últimas inovações. Muito bem, aqui vamos nós! Graças a esse robô de reabastecimento automático, o abastecimento se tornará ainda mais rápido e conveniente. Com o estacionamento automático, você não precisa procurar seu carro, pois ele fará isso por você. O AI ou Multiwheeler pode lhe proporcionar a diversão de andar de patins e de bicicleta ao mesmo tempo. Veja como esse drone de carga transporta facilmente um veículo de duas toneladas. Essa bolsa inteligente tem o tamanho aproximado de um cartão de crédito quando dobrada, mas quando aberta, pode conter até 5 galões e pesar até 23 quilos. O estacionamento paralelo não é mais um problema com essas rodas de tração total, que podem ir em qualquer direção e virar na hora graças aos roletes tiratórios motorizados. E essas rodas podem transformar um veículo militar em um veículo sob esteiras em apenas 2 segundos. Essa ponte rolante pode ser dobrada em uma escultura, se necessário, para permitir a passagem de barcos. Com esses andadores robóticos, não há mais necessidade de demoler um edifício, pois ele pode simplesmente ser movido para outro local. Mesmo que essa mesa tivesse a melhor comida do mundo, ninguém a notaria, porque estariam fascinados demais pelo fato de ela andar. E o complemento perfeito para essa mesa seria uma bicicleta de passeio. Um traje a jato com mais de 1000 BHP de potência de motor a jato definitivamente tornará os fuzileiros navais invencíveis. Esse robô-cobra pode fazer o trabalho nos lugares mais difíceis de alcançar, mesmo que você tenha que pegar algo debaixo d'água ou em um reator nuclear. Esse elevador ergonômico permite que você fique na posição horizontal com um único movimento, tornando seu trabalho muito mais produtivo. E suas costas lhe agradecerão por isso. E com esse dispositivo, você pode se sentar em qualquer lugar, mesmo sem uma cadeira. Mas é uma cadeira sem cadeira. Esse capacete portátil se transforma e cabe em qualquer lugar. E sua conveniência não compromete sua segurança. Confira agora esses tênis de alta mobilidade que permitem que você caminhe em ritmo de corrida. Você não precisa de um parceiro para melhorar as suas habilidades no tênis de mesa, pois esse robô pode fazer isso. Com esse treinador de surf, você pode aprender a surfar sem sair de casa. Se você acha que cortar a grama é uma tarefa chata, esse cortador de grama de motocicleta com certeza vai fazer você voltar a se dedicar a ela. Esse dispositivo giratório iluminado pode exibir um sinal de emergência de sua escolha nas piores condições de visibilidade. Há um robô bombeiro que pode encontrar pessoas e resgatá-las de um prédio em chamas, mesmo que estejam inconscientes. Que tal uma geladeira subterrânea que não precisa de eletricidade? E em uma fração de segundo, esse barco se transforma em uma motocicleta que pode atravessar a lama tão facilmente quanto a água. Confira agora essa motocicleta movida a jato com rodas sem cubo exclusivas. Basta olhar para essa enorme motocicleta que pesa 860 quilos. Imagine como seria legal dirigir um carro elétrico e nunca precisar carregá-lo. Bem, você não precisa mais imaginar, porque essa estrada pode carregar veículos em qualquer lugar. Essa invenção é definitivamente o futuro. E para os fãs de dirigir em estradas com neve, alguém inventou algo mais legal do que pneus de inverno. Esse é o primeiro skate elétrico off-road do mundo. E com essa capacidade de cross-country, ele transforma qualquer lugar em um skate park. Trata-se de um exoesqueleto industrial alimentado por bateria, que aumenta a força do operador, de modo que uma carga de 100 libras parecerá pesar apenas 5. Com esse vidro colorido inteligente, você pode ter privacidade a qualquer momento e se afastar do mundo enquanto estiver sentado em seu carro. Esse aspirador de pó contra incêndio pode evitar o incêndio mesmo nos locais mais inflamáveis, simplesmente o aspirando. E aqui está um mouse realmente portátil, que não ocupa praticamente nenhum espaço e se desdobra como um origami de papel. Com essa capa inteligente, seu carro estará protegido contra intempéries, temperaturas extremas e até mesmo contra roubo. Essa invenção com certeza será apreciada por pessoas que não gostam de insetos e pode até se tornar a parte integrante de suas vidas. Essa invenção tem um potencial ilimitado e pode ser usada em dispositivos de assistência vestíveis, tecnologias de reabilitação e até mesmo em robótica. Esse é o maior robô hexápode de todo o terreno do mundo, que pode ser controlado por um piloto ou remotamente. O potencial dessa formadora de vácuo faz com que você queira iniciar a sua própria linha de produção imediatamente. E a simplicidade e a genialidade desse transportador em espiral são simplesmente incríveis. Dê uma olhada nos recursos da Trailer Deck Gun, que pode pulverizar até 9 mil galões por minuto. Esses óculos com lentes especiais aumentam seu campo de visão e até permitem que você veja atrás de você. Aposto que, se você visse esse salão de conferências multifuncional com assentos, palcos e até paredes transformáveis, não perderia um único evento lá. Essa cadeira de rodas não tem limites, pois pode ir a qualquer lugar e ajudá-lo a alcançar qualquer coisa. Graças a uma invenção ecológica de uma lixeira flutuante, podemos ajudar efetivamente a combater a poluição dos oceanos. E essa prancha transformará qualquer terreno acidentado em um passeio suave. O drone bombeiro é o próximo nível no combate a incêndios. Com essas rodas de ceifeira, é impossível ficar preso na lama. Esses tênis são impressos em 3D, de acordo com as medidas dos pés do cliente, o que os torna perfeitamente confortáveis de usar. E o design especial desses calçados alonga a passada do usuário e reduz a dor nos pés. É realmente muito seguro andar com sapatos de metal como esses. E o mais importante, não é quente. Esses calçados para pessoas com deficiências ajudam a superar obstáculos com segurança. Com essa tecnologia de rodas sem ar, você nunca precisaria se preocupar com pneu furado. Agora, dê uma olhada nessa bicicleta de avião com asas. Em menos de 5 minutos, esse contêiner mágico e dobrável pode se transformar em uma casa. E esse material inovador, com uma estrutura molecular exclusiva, é o agente de proteção mais leve e flexível. Graças a uma engenhosa invenção feita de bambu e alimentada por energia eólica, grandes áreas podem ser limpas de minas terrestres, salvando assim vidas humanas. Esse míssil tático coreano superficial to surface vai atingir um alvo mesmo em um bunker de concreto de até 15 metros. O bunker boster de uma tonelada e meia recebe coordenadas de um satélite, então voa até 180 quilômetros, 111 milhas de distância, até atingir a 2 metros o seu alvo. Essa engenhosa invenção torna o corte de lenha três vezes mais rápido. Essa é a montanha-russa mais rápida do mundo, e é feita pela Ferrari. A 240 quilômetros por hora, os visitantes podem se sentir como pilotos recordistas no desafio da Ferrari 430 Scuderia. Este é um SUV, o texugo de mel do mundo do buggy. Chainlink 4x4 não se importa que o obstáculo está em seu caminho, ele vai superar. O único lugar que você pode ter visto um drone como este é em Halo. Ele pode disparar uma salva de 14 mísseis, entregando aí 60 quilos de explosivos em apenas 1,6 segundos. Isso é cinco vezes mais rápido que todos os seus concorrentes de tamanho normal. E esse é o primeiro Hoverbird movido a jato do mundo. Sua potência de 1.500 cavalos é a mesma de um Bugatti Chiron, mas o Flybird Air custa 12 vezes menos. Ele pode atingir velocidades de até 177 quilômetros, e uma mochila cheia de querosene é suficiente para um voo de 3 quilômetros. Mas ele teve sorte de Homem-Aranha não estar por perto. Confira este descascador de maçã estrela de 1871. Eu quero um desse! Eu não me importo que existam apenas 3 deles no mundo. Conheça o Hadron X, o robô de tijolo automático. Ele pode construir uma casa de 3 quartos e 2 banheiros em apenas alguns dias. Na capacidade total, ele pode produzir até 300 casas por ano. O que esse guarda-chuva e o terno do Homem de Ferro tem em comum? Ambos têm inteligência artificial embutida neles? A inteligência controla esse drone umbrella, e diz para ele seguir o seu dono mesmo na mais pesada das chuvas. Com correntes de neve automáticas como estas, mesmo a mais nevada das estradas não é um problema. Assim que essa aeronave pessoal for à venda, os motoristas de táxi ficarão desempregados. O Jetson One pode atingir uma velocidade de 250 quilômetros por hora e voar 200 quilômetros sem parar. Além disso, ele pode carregar mais rápido do que o seu smartphone em apenas uma hora. Você acha que os verdadeiros jetpacks são apenas uma coisa do futuro? Então você não viu o Alpha Jetman? É isso mesmo. Ele tá voando sobre aviões a jato de verdade. A 516 quilômetros por hora. Desde que não acabe assim. Só porque alguém é preguiçoso não significa que seja estúpido. Como prova, temos esse churrasco de moinho de água. Este é o super-herói que todos nós merecemos. O Roller Man. A armadura de corpo inteiro desse cara tem 32 rodas e custa 5 mil dólares. Mas não tente fazer a sua própria em casa, não. Esta foi feita por um profissional. Essa impressora pode transformar o seu apartamento em uma galeria de arte. E é quase impossível distinguir entre uma destas pinturas impressas e uma de verdade. O único problema é que um destes brinquedos custa 40 mil dólares. Quando a esposa desse cara esperto não deixou comprar um barco de pesca, ele apenas fez um na sua garagem. E tem tudo o que você precisa. E o mais importante, é fácil de guardar e de esconder. Uma jacuzzi comum não vai impressionar ninguém. Quem pensou esse cara quando ele fez uma banheira voadora? É engraçado, mas se essa coisa voar mais alto, então será classificada como uma aeronave de pleno direito. E o proprietário vai ter que obter uma licença. Nunca mais ter que cozinhar vai te custar 287 mil dólares. E aqui está o porquê. O MOLA Kitchen permite que você baixe qualquer receita e ele simplesmente repetirá os movimentos dos maiores chefes do mundo para cozinhar o seu jantar. Depois ele faz até uma auto-limpeza. Espero que ele não aprenda a gritar igual o Gordon Ramsay. Esse engenheiro projetou e construiu um giroplano caseiro durante suas férias. Ele pesa 200 quilos e o seu tanque de 19 litros o torna mais acessível do que um carro pequeno. Eis como serão as perseguições policiais com o sistema de detenção de veículos. Para pegar um criminoso, você só tem que pegar carona com ele. Conheça Bob, o maior construtor de motores PulseJet do mundo. Ele decidiu que um skate normal não era legal o suficiente. Então ele amarrou um motor PulseJet a 1 para chegar a 80 km por hora. Eu quero ser como o Bob quando eu crescer. Esses jogadores profissionais de airsoft tinham um drone e um desejo ardente de vencer. E foi isso que eles inventaram. Isso é o que a gente chama de pague para ganhar na vida real. Enquanto para algumas pessoas uma cadeira de rodas significa o fim para suas vidas, este cara não vê nada além de possibilidades. Um dia a sua cadeira é um tanque e no outro é uma escavadeira. Cada dia há outra oportunidade de aproveitar a vida novamente. Trenós puxados por animais são uma coisa do passado graças ao controle remoto MTT 136. Tem apenas 50 centímetros de largura, mas pode transportar até 1.450 quilos de carga através de florestas, rios ou neve impenetrável. Ou te dar aí uma bela de uma carona com conforto. A potência do motor de moto não era suficiente para esses caras. Então eles decidiram substituir por... O motor de um avião? Sério? Eu espero que isso não se torne a próxima ideia deles. Parece que os humanos finalmente descobriram como andar sobre a água. Mas por alguma razão eles estão dizendo que este é um pântano flutuante para o cultivo de plantas. Imagine um vizinho mal-humorado exigindo que você corte uma árvore que seu avô plantou. Então você aparece com esse veículo e o move bem na frente da janela deles. Este arada é tão eficiente que nem eu sei dizer quantas pás existem. Pensando bem, tem 8 ou 10 delas? Escreva sua resposta aí nos comentários. Esse bermiquim manual requer paciência, mas tem um enorme lado positivo. Não requer eletricidade de forma alguma. Você tem visto aí o preço da gasolina ultimamente? Não é à toa que as máquinas a vapor estão voltando, né? Uma garrafa de água, alguma lenha e você pode ter até um fogão no trânsito. Essa escova é obrigatória para qualquer um que gosta de manter seus tênis brancos. A velocidade máxima de usar em bolsa é de 44 km por hora. A velocidade máxima de qualquer pessoa usando essas botas biônicas... 70 km por hora! São coisas como essa que me fazem querer ver as Olimpíadas no futuro. Eu não sei como esse gênio pensou em fazer um cortador de grama com controle remoto, mas eu sei que seu filho nunca virá seu presente de Papai Noel no Natal. O dono dessa bicicleta nunca reclama quando não tem uma ciclovia. Porque ele decide onde a ciclovia vai ficar. Tá muito lentão aí pra jogar o Counter-Strike? Essa coisa vai te ajudar, olha. Inscreva-se em nosso canal mais rápido! Se você fosse uma criança novamente e visse esse tanque, que poderia ser controlado remotamente com a sua mão, o que você estaria disposto a fazer por ele? Escreva aí nos comentários! Olha só como esse motor de trem pode puxar 44 arados ao mesmo tempo. Afinal de contas, essa é a maior locomotiva do mundo e foi construída em 1905. Coisas que tem um recurso de estabilização. Câmeras, galinhas e... Esta mochila! Ela ajuda você a correr com segurança pra uma cerveja no meio de uma festa sem ter que se preocupar com as costas. Este capacete libera um airbag em apenas 0,1 segundos. Isso é exatamente o que é preciso pra salvar a vida dos ciclistas. Esta máquina de raio-x portátil vai fazer você se sentir como um verdadeiro James Bond. ou Mary Curie. Atenção a todos os fãs de Harry Potter! A capa de invisibilidade é oficialmente uma coisa real! Tecnicamente é um espelho muito fino, mas quem se importa? Se você sabe o que é isso e como funciona, deixe um comentário que a gente vai usar a sua resposta aqui na sequência desse vídeo. Trabalhe mais inteligente, mas não mais difícil! E não se esqueça de colocar o alicate do seu pai de volta. Esse divisor de troncos é o sonho de um verdadeiro lenhador. Esses caras tinham uma banheira antiga, uma oficina e um forte desejo de não fazer coisas importantes. Então eles construíram um drone-aranha que pode escalar paredes. Então eles encontraram pneus de inverno na caixa do Xbox e saiu isso. Esse cara fez uma bicicleta em Star Wars tão perfeita que o próprio George Lucas ficaria com inveja. E eu também sou um pianista desde o momento que eu vi essa coisa. Se você tem se perguntado como o Cyberpunk começou, eu tenho a resposta. Esse cara acabou de decidir fazer uma prótese robótica e se deixou levar. Você sabe por que o BB-8 é dessa forma? Porque ele foi originalmente concebido como um assistente de robô para carregar objetos pessoais. Seu ancestral robô Gita podia carregar até 23 quilos a uma velocidade de 10 quilômetros por hora. Enquanto os bombeiros comuns estão apagando o fogo com água, esses gênios vieram com granadas especiais para fazer o trabalho, hein? E eu agora apresento para você a maneira mais preguiçosa de cortar lenha. Esse gadget permite que você literalmente injete plantas na mãe natureza. Essa frigideira do futuro tem um modo piloto automático. Porque um cozinheiro como eu precisa, né? Estes tênis fazem com que você possa correr em absolutamente qualquer superfície sem ter que se preocupar em ferir os seus pés. Eu não me lembro desta cena aí de Transformers. Se um goleiro puder prever para onde essa máquina vai mandar a bola, então, até mesmo o pênalti mais difícil vai parecer mais fácil. Aqui está como funciona um divisor de troncos de um cavalo de potência. E essa é a nossa última invenção de hoje. Conte pra gente aí nos comentários qual foi a que você achou mais inovadora e útil. E enquanto isso, pressione aí os botões curtir e se inscrever para nunca perder um de nossos vídeos. E até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.